Quando vamos iniciar Quando vamos iniciar Quando vamos iniciar Quando vou poder te ver Quando vamos iniciar Quero saber Quando vou poder te ver Quando vou poder te ver Sabe que vou precisar de você A vida é uma viagem a crescer Olha ao redor e veja o que ainda não fez Em pouco tempo eu sei Vamos poder flutuar Bem-vindo ao ritmo da night Há algo no ar não segue mais Foi bem divertido Mas já vou A vida é curta, viva, com fervor E antes de ir pra estrada e partir Quero saber Aquela Quando vamos iniciar Quando vou poder te ver Quando vamos iniciar Quero saber Quando vou poder te ver Não feche os olhos Porque seu futuro virá Em pouco tempo eu sei Vamos poder flutuar Bem-vindo ao ritmo da night Há algo no ar não segue mais Então quero saber Antes que eu há Quando vou poder te ver Oh-oh-oh-oh-oh Quando vamos iniciar Oh-oh-oh-oh-oh Quando vou poder te ver Oh-oh-oh-oh-oh Quando vamos iniciar Oh-oh-oh-oh-oh Assim fui divertido Mas já vou A vida é curta, viva, com fervor E antes de ir pra estrada e partir Oh-oh-oh-oh Quero saber Quando vou poder te ver Quando vou poder te ver Quando vou poder te ver